Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista coletiva do Ministério da Saúde para a atualização das ações de combate ao novo coronavírus. Acompanhe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Como medicamentos para intubação orotraquial, distribuição de difosfato de cloroquina, a portaria de distribuição de recursos para a Covid para estados e municípios e uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele está liberando na data de hoje, de ontem para hoje, 13,8 bilhões para estados e municípios destinados ao enfrentamento à Covid-19. Então, foram considerados para municípios 11,3 bilhões de reais e para os estados 2,5 bilhões de reais. Recursos para municípios e governos estaduais. Os municípios foram considerados, dentre os critérios, a faixa populacional com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Tribunal de Contas da União, em 2019. Valores de produção de média e alta complexidade registrados nos sistemas de informação ambulatorial e hospitalar do Sistema Único de Saúde, em 2019. E os valores transferidos aos municípios e Distrito Federal relativos ao piso da atenção básica, em 2019. Tanto o teto da produção de média e alta complexidade como o piso da atenção básica, eles dizem respeito à capacidade de produção de estados e municípios no que tange a ações de saúde. Para os estados, foram considerados dados populacionais com base na população IBGE-TCU, em 2019. Número de leitos de UTI registrados nos planos de contingência dos estados para o enfrentamento à pandemia do coronavírus e a taxa de incidência da Covid-19 por 100 mil habitantes. Então, é o maior montante de recursos já liberado de uma única vez para o combate à Covid-19. Então, nós temos aí, somado os municípios de cada unidade da federação e o governo estadual, os recursos que estão sendo destinados a cada estado, o somatório de municípios e governo do estado. Ao todo, já são cerca de 25 bilhões destinados exclusivamente para o enfrentamento à Covid-19. Já haviam sido anteriormente transferidos fundo a fundo 5,8 bilhões a municípios e 4,1 bilhões a estados. Recursos repassados diretamente reforçam a estrutura hospitalar e de atenção básica para atendimento à população. Volta, por favor. Eles foram transferidos pelo critério per capita para estados e municípios, para habilitação de leitos de UTI, leitos em hospitais de pequeno porte, incremento ao teto hospitalar, auxílio financeiro emergencial às santas casas de hospitais filantrópicos. Foi aquela portaria de 2 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões de reais. Habilitação de centros comunitários de referência, dentre outras ações e políticas públicas de saúde. Com relação à distribuição de medicamentos, tendo em vista um desabastecimento que ocorreu com medicamentos que são usados na intubação orotraqueal, o Ministério está apoiando estados e municípios, fazendo uma ação conjunta, coordenando essas ações com Conais e Conasemes, levantando aqueles que estão com níveis de estoques encerrados, zerados ou muito baixos, pegando a realidade diária. E essa reunião é feita às 17 horas todos os dias, para que nós possamos fazer a distribuição dos medicamentos, atendendo emergencialmente às necessidades de municípios e de estados. Estão sendo realizadas três ações para mitigar esse problema do desabastecimento desses medicamentos. Uma cotação para realizar uma compra internacional via Organização Pan-Americana de Saúde, que se iniciou no dia 18 de junho. Uma requisição administrativa, que emergencialmente já está possibilitando o atendimento a estados e municípios. Então, nós verificamos junto à indústria farmacêutica, aos produtores, o excedente de medicamentos, para que pudéssemos requisitar, sem desabastecer o mercado, sem comprometer os contratos já existentes, as entregas, as compras realizadas, e particularmente tomando um cuidado para não desabastecer a rede privada de saúde. E a terceira ação, que se iniciou dia 24 de junho, a abertura de um processo de pregão via sistema de registro de preços. Então, a intenção de registro de preços está sendo feita para proporcionar uma economia em escala e, dessa forma, possibilitar a adesão de estados e municípios das capitais, então, as 27 unidades da federação e mais as 26 capitais, até o momento, antes de eu vir aqui para a nossa coletiva de imprensa, apenas o estado de Roraima e a cidade de Araújo, Caracaju, haviam aderido a essa intenção de registro de preços como coparticipantes. Então, é importante que estados e municípios, as capitais e os estados adiram a essa intenção de registro de preços para que possam, com valor em escala, poderem comprar por esse registro de preços, esse material será entregue no nosso depósito em Guarulhos, será transportado por conta do Ministério da Saúde até as capitais. Os planos de contingência de estados deverão considerar as necessidades das cidades do interior, de forma que atendam a todos os hospitais na área do estado interior e capital. Então, nós temos aí o que foi requisitado administrativamente, as quantidades de medicamentos e a unidade de medida desses medicamentos. Então, nós temos uma listagem de 21 medicamentos requisitados que estão sendo recebidos pelo Ministério, estão sendo distribuídos conforme esse levantamento diário para estados e os estados fazem a divisão para os municípios do interior, assumindo essa logística no âmbito do estado, conforme os planos de contingência. Então, nós temos aí 334,8 mil unidades de medicamentos para intubação distribuída aos estados. Então, nós temos aí cinco medicamentos que já foram enviados, desde essa logística começou no domingo, o material foi requisitado a contar de sexta-feira e as secretarias estaduais de saúde que foram contempladas com esses medicamentos. Convém destacar também que já foi até o momento, já ocorreu até o momento, a distribuição de 4,4 milhões de comprimidos de difosfato de cloroquina para todo o país. Lembrando que esse medicamento, além de atender artrite reumatoide, lúpus e malária, ele também tem apresentado evidências de efetividade no tratamento da Covid, particularmente quando associado com outros medicamentos no tratamento precoce do paciente. Então, nós temos todo esse total de medicamentos. Esse medicamento, ele é disponibilizado para a Secretaria Estadual de Saúde, que assume a logística de acordo com a Comissão Intergestores Bipartite. A distribuição desse medicamento para os municípios do interior, para que os médicos possam ter a autonomia de prescrever quando, após exame, julgarem que é o caso prescrever esse medicamento para o paciente e o paciente aceitar ser medicado com esse medicamento mediante uma autorização formal. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de abordar agora, de forma relativamente breve, algumas questões relacionadas às evidências e à clínica, à arte da clínica, na questão do enfrentamento à pandemia. Próximo. É preciso, quando nós falamos a respeito dessa questão da pandemia, de como ela é enfrentada, do que são evidências, é preciso discernir um pouco melhor o uso da expressão evidência científica. Essa expressão tem sido muito mal utilizada, inclusive há uma politização excessiva de uma questão que ela é eminentemente técnica. Esse uso inadequado da expressão evidência científica pode levar a desinformação, desinformação levando a medo, adoecimento em questões de saúde mental, saúde física, até mesmo no aspecto social e até mesmo morte em alguns casos. Então há uma grande responsabilidade no uso dessas expressões e da expressão em especial aqui evidência científica. Quando alguém anuncia que não há evidência científica para o uso de uma determinada medicação, é preciso entender realmente se isso é verdade ou é mentira. E aqui eu vou apresentar todo o acompanhamento das evidências científicas que tem sido feito diariamente pelo Ministério da Saúde há meses, com mais de 60 boletins de livre acesso na internet para todo o público brasileiro, leigo, médicos, enfim, todo o trabalho está disposto. E é preciso também evitar algumas confusões de conclusões. Pessoas veem uma conclusão de um artigo, por exemplo, que é destinado a pesquisar em pacientes graves e fala-se que em tal estudo, tal medicação não apresentou efeito. E a pessoa sai correndo com aquela conclusão de forma descontextualizada, atacando posições de diversos entes ou até mesmo do Ministério da Saúde, utilizando a conclusão dedicada a um grupo de pacientes, de forma indiscriminada a outro grupo de pacientes. Isso tem gerado insegurança na nossa população, insegurança até mesmo entre os profissionais da saúde. Então, o que eu peço é uma tomada de consciência dos nossos profissionais, de todos aqueles que lidam com essas questões, no sentido de usar com responsabilidade a ciência e as produções científicas, que hoje se encontram à disposição de todos. E há, sim, uma diferença entre autoridade científica e autoridade, entre aspas, acadêmica, no sentido de que um artigo ter sido publicado numa revista de renome, por exemplo, não quer dizer que esse artigo é de boa qualidade. Exemplos recentes deixam isso tudo bem claro. Cada artigo precisa ser analisado de forma bem detalhada, com os instrumentos adequados. E quando nós falamos de medicina baseada em evidências, próximo, de um dos fundadores desse conceito. A medicina baseada em evidências é o uso cuidadoso, explícito e sábio da melhor evidência existente na tomada de decisões sobre o cuidado de pacientes individuais. Significa integrar o conhecimento clínico individual com a melhor evidência clínica externa disponível a partir da pesquisa sistemática. Então, evidência científica disponível e tem vários tipos de evidência e nós teremos a chance de observar isso. Próximo. A medicina baseada em evidências, ela tem um tripé. Então, como eu já fui dito, melhores evidências disponíveis, daí a importância da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Inovação, Insumos Estratégicos, em especial do Departamento de Ciência e Tecnologia, capitaneado pela doutora Camille. E, com certeza, tem tido bastante trabalho nesses últimos meses, colhendo as melhores evidências disponíveis todos os dias. Todos os dias temos boletins públicos disponíveis na página do Ministério da Saúde. Agora, qualquer profissional da saúde sabe que essas evidências, elas precisam também ser aliadas à arte clínica, à experiência clínica do médico e de toda a equipe multiprofissional que se encontra lá na frente, atendendo cada paciente. Cada caso é um caso diferente, precisa de uma análise específica. E tem, sim, os aspectos éticos e valorativos. Próximo. Quando a gente vai falar de saúde pública baseada em evidências, uma das grandes referências é o Muigrei, também se aborda, então, esse aspecto ético, as evidências disponíveis, as melhores evidências disponíveis em cada momento, e os recursos e necessidades e como isso impacta a saúde pública. Próximo. Também vale a pena citar a declaração de Eusink, na Associação Médica Mundial. Esse trecho não sofreu grandes variações, ele já tem sido posto há décadas. No tratamento de um paciente, quando intervenções comprovadas não existirem ou forem ineficientes, o médico, após buscar ajuda especializada e com consentimento informado do seu paciente ou seu representante legal, pode recorrer a intervenções não comprovadas que, em seu julgamento, ofereçam a esperança de salvar a vida, reestabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Quando possível, tais intervenções devem ser objeto de pesquisa, desenhada para avaliar segurança e eficácia. Em todos os casos, tais informações devem ser registradas e, quando apropriado, tornadas públicas. É interessante notar que nós não estamos nem falando, em nossa situação, de um uso sem evidências. Há, sim, evidências. Próximo. E essas evidências, como eu disse, elas podem ser classificadas de diversas formas. Nós temos opinião de especialistas, seria a evidência de menor qualidade. O fato de uma evidência científica ser de menor qualidade não quer dizer de forma alguma que ela seja inútil. Às vezes, é a única evidência que se tem. Então, diante de uma evidência, às vezes, de baixa qualidade, numa situação emergencial, diante de uma doença de potencial, de letalidade, de levar o paciente ao óbito, o médico que se encontra na ponta, a enfermeira, o fisioterapeuta, toda a equipe, eles se encontram diante de uma situação muito dramática. E eles precisam usar o que de melhor existe naquele momento, com as evidências que se tem. Então, às vezes, as evidências de menor qualidade são, sim, evidências científicas pertinentes para o momento, acima das opiniões de expertes, dos protocolos de esquemas terapêuticos utilizados em serviços, relatos de séries de casos, estudos transversais, estudos caso controle, estudos de coorte, ensaios clínicos randomizados, por fim, revisões sistemáticas contendo esses ensaios clínicos randomizados, mascarados, controlados, enfim. É uma pirâmide de evidência. Tudo isso é evidência científica, tudo isso tem o seu valor, tudo isso tem a sua pertinência. Daí a importância de corrigir, talvez, a forma como muitos têm se expressado, falando que medicações X, Y ou Z não possuem evidências. Isso é falacioso. Isso tem gerado muito desconforto, inclusive, entre profissionais médicos, que se encontram, de certa forma, acossados, intimidados em exercer a prática clínica com a devida sabedoria, com a devida prudência. E essas evidências também têm que andar junto com os aspectos éticos. Beneficência, não-maleficência, autonomia, justiça e responsabilidade. Novamente, a importância de reconhecer tudo isso, em especial a autonomia do paciente e a prerrogativa dos médicos em prescrever aquilo que a arte clínica lhes impõe. Falando um pouquinho também sobre a pesquisa realizada, e aqui agradecimentos especiais à doutora Camille, doutora Cristiane, doutora Daniela, do DECIT, próximo, possibilidades de tratamento e toda a pesquisa relevante que tem sido levantada dia após dia. Na página do Ministério da Saúde, nós temos um informe diário de evidências. Até o dia 30 de junho, 60 informes diários foram publicados, com 838 artigos analisados. Temos evidências científicas. Só para ter um exemplo, uma das análises, inclusive lá atrás, analisava a vacina Oxford, que é a vacina que tem gerado tanta expectativa. Próximo. Desses estudos, 17 estudos sobre cloroquina e hidroxicloroquina, sendo eles 12 favoráveis, 2 desfavoráveis e 3 inconclusivos. É importante perceber também que cada um desses artigos, às vezes, tem detalhes metodológicos. Então, não é tabular tudo de forma quase cega e tentar tirar uma conclusão matemática simplificada. É uma questão que tem que ser analisada de forma clínica, para cada paciente diante do médico. E nós temos aí a classificação desses estudos, em que consistiram esses estudos. Próximos. O setor também acompanha, no mundo inteiro, ensaios clínicos de intervenção para a COVID, totalizando até o momento do levantamento feito, 2 de julho, 1.366 ensaios clínicos de intervenção no mundo inteiro. Próximo. Também acompanhamos esses ensaios clínicos conforme a intervenção preconizada. Vacinas e outros agentes. Próximo. Também acompanhamos o mapa dos estudos experimentais relacionados à cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina e associações a outros medicamentos. Temos aí 34 protocolos de pesquisa em acompanhamento aprovados até 30 de junho de 2020. Próximo. Temos cinco estudos com 1.200 participantes com cloroquina. Desses, 700 participam de estudos de pacientes em situação leve ou moderada. Próximo. 18 estudos envolvendo 10.056 participantes, estudos experimentais com hidroxicloroquina associada a outras medicações. Próximo. Quatro estudos envolvendo 2.640 participantes, incluindo até mesmo estudos sobre profilaxia com cloroquina, hidroxicloroquina e outras medicações, como rendezivir, lopinavir, ritonavir, intérferon, enfim. Várias formas, vários protocolos de pesquisa. Próximo. Três estudos envolvendo quase mil pacientes com nitazoxanida. Próximo. Quatro estudos envolvendo mais de 1.700 pacientes com ivermectina. Enfim. Próximo. Isso é para que todos tenham uma ideia do trabalho sério que tem sido feito por esse ministério, desde o início de toda essa crise, das evidências científicas levantadas, todas elas estão analisadas. A bibliografia da nota informativa, que tem gerado também alguma discussão, toda está publicada. pode ser facilmente conferida. E aqui eu acho que preciso fechar essa breve exposição com uma reflexão em reconhecimento ao esforço, a dificuldade e ao sacrifício de muitos profissionais de saúde que têm estado na ponta, em situações difíceis, tentando fazer o melhor no meio, às vezes, de um ambiente que sofreu uma certa politização, mas, apesar de tudo, tentando fazer o que é melhor para a nossa população e tem contado com o apoio desse ministério. palavra, palavras ditas há mais de dois milênios atrás, a vida é breve, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência é traiçoeira e o juízo é difícil. O médico deve estar pronto a não somente cumprir o seu dever, mas também a assegurar a cooperação do paciente, dos auxiliares e de familiares. Então, cabe a cada um na ponta fazer o que pode ser melhor. Eu peço que vocês sigam exercendo a boa arte clínica, a boa medicina, a boa prática de enfermagem, toda a equipe multiprofissional envolvida, utilizando o que melhor se tem de medicina baseada em evidências, evidências científicas e também exercendo a prudência, o carinho, o cuidado e a ética com cada paciente. Tenho certeza que esse ministério já está fazendo o melhor possível e acompanhando tudo o que pode ser visto, pode ser estudado e analisado e nós não vamos parar de tentar fazer o nosso melhor. Agradecimentos especiais também a todos os funcionários do Ministério da Saúde que junto conosco viram noite, viram final de semana e continuam trabalhando duro, porque a gente sabe que o que está em jogo é o bem do paciente, é o bem do nosso país. Que Deus ajude todos nós e todos os profissionais da saúde e pacientes. O Ministério da Saúde financiou um dos maiores estudos de inquérito epidemiológico do mundo. O resultado que a Universidade Federal de Pelotas nos traz hoje é uma peça fundamental para dar informações adicionais sobre o comportamento do vírus. Ainda precisaremos de outros elementos para compreender completamente a dinâmica da doença no território e na transmissão entre pessoas, mas certamente é uma contribuição do Brasil para a comunidade científica internacional, gestores e profissionais de saúde, na busca de soluções adequadas para o enfrentamento ao coronavírus. Gostaria de parabenizar a Universidade por esse compromisso com a saúde pública e, por meio dela, agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidas direta ou indiretamente com o estudo. Em especial, é preciso dizer que sem a participação dos entrevistados, não estaríamos hoje divulgando essas informações que serão apresentadas. O estudo traz dados de 133 cidades espalhadas pelo território nacional. Embora não tenha um retrato do país, mostra áreas em suas diferentes etapas do enfrentamento à Covid-19, com relação à variação da curva epidemiológica. A média é de 3,8% de infecção nesta última etapa, mas as taxas variam de 0 a 20% entre as cidades analisadas, reforçando a necessidade de darmos respostas diferenciadas para cada município, para cada região do país. Como esperado, veremos que a diferença entre o número de pessoas infectadas é maior que o número de casos notificados. Trata-se de algo previsto, afinal, a maior parcela dos casos é leve ou assintomático. Os dados trazidos pela Universidade Federal de Pelotas, o FIPEL, serão ainda confrontados com outros estudos disponíveis, visto que outras estimativas apontaram um número maior para essa chamada subnotificação. Isso quer dizer que o estudo que estamos apresentando não é definitivo em si. O objetivo é contribuir para a literatura internacional e nacional e o conhecimento da doença. Inclusive, ele, muito provavelmente, terá próximas etapas, próximos passos. Da mesma forma, a taxa de mortalidade do estudo está próxima de 1%. O valor é 75% menor do que o que obtemos com a notificação oficial, que chega a mais de 4%. Mas acima de taxas apontadas em outras literaturas científicas. Assim, contribuiremos para melhor entender o enfrentamento da doença com esses novos dados. O professor Pedro Halal, pesquisador responsável pelo estudo e reitor da Universidade Federal de Pelotas, esteve nos últimos dias conosco. Foram longas horas de apresentação e debate sobre os resultados. Certamente, dos dados obtidos, muito conhecimento ainda pode ser extraído, em especial no que se refere à população mais vulnerável e que vive em aglomerações com adensamento populacional. Algo que foi questionado e merece uma análise mais profunda são situações de raça-cor. Nesse tema de autodeclaração, nos interessa entender as referências como a de indígenas, percebendo que a coleta foi realizada em área urbana, não com o indígena aldeado. Para esses indígenas autodeclarados na região urbana, o valor está acima da média e precisamos verificar o contexto em que se dá informação e quais são as influências socioculturais e econômicas que podem interferir na coleta do dado. O tema será abordado posteriormente pela Universidade, com acesso a todos os dados coletados. serão dados que nos ajudarão a articular ações mais efetivas com estados e municípios para atender esse público que está sob sua responsabilidade. Ainda, mostra que devemos manter estratégias de proteção dos indígenas aldeados, que têm no governo federal o seu maior auxílio. Lembrando que ao indígena aldeado é prestada atenção primária de saúde, atenção básica, e quando se agrava o caso de saúde dele, ele vem para a cidade e entra no ciclo normal do SUS, vem para os hospitais, para um tratamento, para uma cirurgia, entrando nos hospitais na atenção de média e alta complexidade, atenção especializada. O dado que o professor nos traz hoje é referente à análise em relação ao nível socioeconômico. O avanço da doença sobre os mais pobres mostra o quão importante é oferecer assistência descentralizada, a nossa assistência nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, a oportunização do tratamento precoce, medicamentoso. Em especial, precisamos da adesão dos municípios aos centros comunitários que possibilitarão um atendimento mais próximo do cidadão e uma assistência antes que a doença avance em sua gravidade. Precisamos proteger de forma adequada essa parcela da sociedade. Para mostrar a complexidade da análise que requer os números, o estudo aponta que 91% dos infectados sentiu algum tipo de sintoma. Novamente, precisaremos entender como o dado foi captado, visto que confronta outros estudos. A maior prevalência diz respeito a alterações de olfato e paladar. Compreender a dinâmica em que se dá a declaração de sintomas também nos ajudará a aperfeiçoar protocolos de atendimento, em especial reforçar a assistência precoce. Isso servirá também para protocolos de triagem para o retorno segura às atividades, seja na indústria, no comércio ou mesmo nos prédios públicos. Precisaremos analisar os resultados por faixa etária e transmissão entre crianças e adolescentes para definir protocolos mais seguros de volta às aulas. Demos uma boa lição de casa para o professor e contamos com a UFPEL. Para encerrar minha fala, estamos dando mais um passo importante com esse estudo. O Brasil mostra mais uma vez o seu compromisso e o desejo de contribuir com o mundo em informações e respostas à doença. Vamos analisar os próximos passos que podem ser dados. Muito obrigado. Com a palavra, o professor Pedro Halal. Muito obrigado, secretário. A saudação aos demais secretários presentes, a todos e todas. Então, com muita satisfação, vou apresentar aqui os resultados do EpiCovid. Esse estudo, que talvez seja um dos estudos científicos mais conhecidos da população brasileira, isso nos orgulha muito. As pessoas sabem que estudo é esse, as pessoas receberam as nossas equipes em casa de forma muito carinhosa e fazer um agradecimento tanto ao Ministério da Saúde por financiar a pesquisa quanto ao Ibope Inteligência por fazer a coleta de dados. Por favor. Então, nesse mapa são apresentadas as 133 cidades participantes da pesquisa. Elas foram selecionadas por serem as cidades mais populosas de cada uma das 133 regiões intermediárias do Brasil, conforme classificação do IBGE. Para aqueles que são um pouquinho mais avançados em idade, antes se chamavam de mesorregiões, e o IBGE, alguns anos atrás, mudou para regiões intermediárias. Esse estudo, ele é o maior estudo epidemiológico do mundo sobre coronavírus hoje, em dois aspectos, no número de pessoas testadas e também na abrangência geográfica. O estudo com o irmão que se aproxima do nosso é um estudo na Espanha, que em cada fase tem mais pessoas do que nós. São 60 mil, enquanto no nosso estudo são 30 mil pessoas por fase. Mas eles sempre voltam nas mesmas pessoas. Então, o nosso tamanho total de amostra é maior que o estudo espanhol. As fases foram realizadas no meio de maio, começo de junho e final de junho. E, no total, esse esforço gigante resultou em 89.397 pessoas com teste para o coronavírus. Obviamente que essas pessoas foram escolhidas por sorteio. Talvez ninguém possa imaginar a quantidade de mensagens que eu recebi como coordenador do projeto, de pessoas querendo se voluntariar para serem testadas. E nós tínhamos que explicar que não, que era uma amostra aleatória da população. Então, todo o processo amostral nas 133 cidades é absolutamente por sorteio. Próximo favor, Renato. O teste que nós usamos é um desses testes rápidos que está disponível. Esse teste nos foi alcançado pelo próprio Ministério da Saúde. Ele foi submetido a estudos de validação e ele mostrou ótimos resultados de validação. A probabilidade de um teste falso positivo é praticamente nula. Mas, cerca de 15% dos testes, das pessoas positivas, o teste não é capaz de captar. Isso tudo é corrigido na análise estatística que é aqui apresentada. Então, todos os números que nós vamos apresentar, eles já corrigem num algoritmo conhecido da epidemiologia para sensibilidade e especificidade do teste. É um teste de punção digital, o resultado sai em 15 minutos. Essa é a grande vantagem dele, porque ele nos dá uma resposta imediata para a população. E é um teste de anticorpos. Não tem nada a ver com o teste de RT-PCR, que é o teste adequado para identificar a infecção aguda em ambiente de assistência à saúde. Nós aqui queremos avaliar a presença de anticorpos. Próximo, por favor. Então, a apresentação é toda focada nos resultados. E as duas primeiras perguntas de pesquisa, que são as mais tradicionais, é o quanto que tem de coronavírus no país, ou nessas 133 cidades espalhadas pelo país, e o quão rápido o vírus está se expandindo pelo território. Então, o secretário já mencionou o resultado da nossa última fase. Então, na primeira fase, lembrando, no meio de maio, tínhamos 1,9%. Houve um aumento grande para 3,1%. Um aumento de 53% entre a primeira e a segunda fase. Me referi na época que, se fosse uma corrida de Fórmula 1, o Brasil era o carro que estava acelerando mais rápido na pista. E, felizmente, da segunda para a terceira fase, tivemos uma desaceleração. Então, o nosso carro, o pneu, começou a ficar desgastado. E, felizmente, o nosso carro diminuiu de velocidade. E esse crescimento entre a segunda e a terceira fase pode ser encarado do ponto de vista positivo. E, claro, que ele representa a realidade que a gente conhece, baseado até nos dados oficiais. Na região norte do Brasil, o coronavírus já está na curva descendente. Na região nordeste, talvez por aí. Então, essa diminuição da aceleração é um ótimo resultado para o país. O resultado, talvez, mais impactante que nós vamos apresentar hoje é sobre sintomas. Porque a literatura se acostumou a dizer que a maioria dos pacientes são assintomáticos. E, como o secretário muito bem disse, o nosso estudo sugere que a maioria dos pacientes tem sintomas leves, mas não são assintomáticos. E isso fica muito expresso no próximo gráfico, que mostra que dessas duas mil pessoas que foram testadas positivas na nossa pesquisa, mais de 60% delas tiveram um sintoma que é muito específico da COVID. Não tem muitas doenças que geram alteração de olfato e paladar. Diferente de dor de cabeça, tosse, a própria febre, que é um sintoma grave, mas é um sintoma que significa várias outras coisas. Então, esse resultado da alteração do olfato e paladar em 60% das pessoas positivas nos chamou muito a atenção. Outros sintomas com uma proporção um pouco menor. E aí, a gente, então, chega à conclusão, que o secretário já adiantou para nós, por favor, Renato, de que, se formos usar o termo assintomáticos, ou seja, sem sintomas, o contingente é só de 9%. É claro que esse número tem que ser considerado com o devido cuidado. Nós não estamos querendo dizer aqui que 91% das pessoas com COVID vai precisar de atendimento hospitalar. Muito longe disso. Mas nós estamos dizendo que os sintomas da COVID aparecem e isso é uma boa notícia para a Secretaria de Vigilância e Saúde para desenvolver protocolos para tentar identificar pessoas sintomáticas e, com isso, impedir a disseminação da doença. A próxima pergunta, que talvez seja para a população que assiste essa coletiva, mas para todas as pessoas nesse país, as pessoas querem muito saber se eu pegar essa doença, qual a probabilidade de eu vir a óbito. E a melhor estimativa que nós temos, com base na nossa pesquisa, é de 1,15%, o que significa, em termos gerais, que de cada 100 pessoas infectadas por esse vírus, uma acaba vindo a óbito. Esse dado, desculpa, Renato, esse dado, ele está toda a explicação de como ele foi calculado, é óbvio que tem uma variação grande por faixa etária, que nós vamos explorar em análises futuras, pode ter uma variação por aglomeração na casa, tem uma série de variáveis que nós discutimos com o Ministério da Saúde para análises futuras, mas, em geral, na população, o número que nós temos para apresentar é 1,15. E eu, pela experiência como epidemiologista e olhando os dados da literatura, eu tenho bastante confiança nesse número de 1,15%. Tem coisas que fazem esse número poder ser um pouco maior, tem coisas que fazem esse número poder ser um pouco menor, mas 1,15, baseado em dados reais, e não em projeções matemáticas, é um número que a gente considera bastante sólido. Depois nós vamos apresentar as diferenças grandes que existem entre as regiões do Brasil, o secretário também abordou isso, acho superimportante de tratar. Por quê? O Brasil é um país continental, e não dá para tratar como se tivesse uma curva epidemiológica no Brasil, como o pessoal desenha a Bélgica. Não, o Brasil não tem nada a ver com a Bélgica. A Bélgica é do tamanho do Rio Grande do Sul, de onde eu venho. Então, no norte do país, a gente tem uma epidemia muito mais intensa, mas, felizmente, já num cenário de estabilidade. Claro que aquele 9, 8% significa empate técnico entre a segunda e a terceira fase no norte, o que significa que está desacelerando, e por isso que os óbitos diários estão caindo de forma tão marcante na região norte. No nordeste, a pesquisa ainda não observa isso, é a segunda região mais afetada, com aumento, pelo menos na proporção de pessoas com anticorpos. No sudeste, no centro-oeste e no sul, os números são tão menores que, mesmo com a tendência de aumento observado, eles ainda estão muito distantes do restante do Brasil. Quando a gente olha as diferenças por sexo, idade, nível socioeconômico, e eu não vou apresentar os dados de cor da pele, o secretário já apresentou de forma detalhada, a gente nota, em primeiro lugar, que não tem diferença entre homens e mulheres, o que é relativamente esperado, outros estudos mostram a mesma coisa, a chance de um homem e de uma mulher se infectar tendo exposição ao vírus é praticamente idêntica, e talvez aí um dos resultados mais marcantes da pesquisa também, criança e adolescente pegam esse vírus também na mesma proporção que adulto. E isso, claro que aquela barra alta lá de 5,7, ela reflete um tamanho de amostra pequena, numa flutuação amostral que é comum numa pesquisa como essa. Agora, se a gente olhar as barras consistentemente, as crianças têm esse vírus, tanto quanto os adultos. Claro que o quadro clínico das crianças é muito menos grave, felizmente, mas as crianças pegam esse vírus também. Em alguns momentos, no começo da pandemia, se sugeria que não pegavam tanto e depois que não transmitiam. Isso o nosso estudo não consegue avaliar, mas que pegam, pegam na mesma intensidade que os outros grupos etários. O resultado, por nível socioeconômico, é muito marcante. Nós estamos acostumados a isso, a saúde pública brasileira, praticamente qualquer evento em saúde que a gente estuda, ele costuma ter uma diferença grande entre os grupos mais pobres e os grupos mais ricos da população, e isso é verdade também para a Covid-19. Se nós pegarmos o dado de, basicamente, qualquer uma das fases, os 20% mais pobres da população têm o dobro da infecção do que os 20% mais ricos da população, e esse resultado é bastante consistente ao longo das três fases da pesquisa. Uma grande explicação que pode ser dada é a questão da aglomeração, da quantidade de cômodos, número de moradores, que são questões de pesquisa que nós vamos explorar ao longo das próximas semanas e meses. Depois, a gente sempre acha importante quantificar essa diferença entre o número de casos notificados e o total de pessoas com anticorpos. Nós sempre tomamos o cuidado de não chamar isso de subnotificação. Não há motivo algum para imaginar que o sistema de vigilância deveria captar uma pessoa que teve exposição ao vírus, produziu anticorpos sem ter nenhum sintoma. Então, nós não chamamos isso de subnotificação. O que nós queremos saber aqui é, com base nas estatísticas oficiais, por quanto eu preciso multiplicar para ter uma ideia do total de pessoas com exposição ao vírus no Brasil. E o estudo foi muito consistente nisso ao longo das suas três fases também. Porém, sempre ficou ao redor de seis, sete vezes. Ou seja, nessas 133 cidades, claro que para estimar isso para o Brasil inteiro é um pouco mais complicado, se eu pegar o número de casos somados, multiplicar por seis, eu vou ter uma estimativa muito precisa da quantidade de pessoas expostas, que já foram expostas ao coronavírus. Ou seja, que têm ou já tiveram o vírus. A penúltima pergunta de pesquisa é a transmissão intrafamiliar. E esse resultado, ele é bem interessante no Brasil, porque ele difere um pouco da literatura. Na verdade, no nosso estudo no Rio Grande do Sul, já acontecia isso. Então, Renato, por favor. O que nós fizemos? Nós testamos as pessoas que moravam na mesma casa de quem deu positivo. Então, nós testamos aí 2.500 pessoas e dessas 39% também tiveram resultado positivo. Se a gente comparar a literatura, fala em 20%, mais ou menos, de 20% a 25%. O nosso estudo no Rio Grande do Sul já encontrou próximo de 30%. E agora, no estudo nacional, a gente encontra perto de 40%. O que faz todo sentido, sob o ponto de vista científico, porque quando a gente expande para o Brasil, a aglomeração é maior. A gente tem muitas residências com muitas pessoas morando. E aumenta, então, a possibilidade de transmissão intradomiciliar. O último resultado é a adesão ao distanciamento social. E aqui a gente também faz o recorte desse conjunto das 133 cidades. Claro que nesse item específico é interessante olhar o comportamento cidade por cidade, mas nós não teríamos tempo de apresentar aqui. E o distanciamento social, então, por favor, Renato. Ele, a barrinha azul ali é o percentual de pessoas que saem de casa todos os dias. Então, aumentou de 20% no meio de maio para 26% no final de junho. E a barrinha verde, lá do outro lado, é o pessoal que relata que fica em casa o tempo inteiro. Diminuiu de 23% para 18,9% na terceira fase da pesquisa. Então, a gente conclui, em primeiro, reforçando a importância da inteligência epidemiológica para a tomada de decisões. Isso é fundamental. O Brasil ter o maior estudo epidemiológico do mundo sobre coronavírus é motivo de orgulho. A gente reforça que existem diversas curvas epidêmicas. A curva nacional, as curvas por região, as curvas por estado e as curvas por cidade. O aumento entre a primeira e a segunda fase foi bem maior do que o aumento entre a segunda e a terceira fase. Existe muito mais sintomáticos leves do que assintomáticos. Então, é importante parar de dizer que a maior parte dos casos são assintomáticos. Essa informação não se confirma. Em algum momento, se dizia que 86% dos casos eram assintomáticos, baseado num estudo na literatura que avaliava algo diferente disso. As crianças também são infectadas, tanto quanto os adultos, apesar de os quadros serem mais leves. Tem mais infecção entre os mais pobres. Um de cada 100 infectados pelo coronavírus vai a óbito. E a gente confirma a teoria que está expressa no logotipo do próprio projeto, de que o tamanho total do iceberg do coronavírus é muito maior do que o que aparece nas estatísticas, o que todos os países se encontram o mesmo resultado. Porque, obviamente, tem muitas pessoas que têm um quadro menos grave, que não procuram serviço de saúde e não fazem testagem. Então, essas são as conclusões principais. Eu agradeço pela oportunidade. Vou fazer um esclarecimento com relação à portaria número 1666, de 1º de julho, que o anexo dela foi omitido na publicação no Diário Oficial. Então, ela está sendo publicada com a correção no Diário Oficial de hoje, contemplando 5.570 municípios do Brasil e mais as 27 unidades da federação. Nós temos perguntas encaminhadas pelos jornalistas, que são previamente cadastrados no Ministério da Saúde. Eles encaminham perguntas em tempo real, enquanto a coletiva foi acontecendo. São diversos assuntos, então vamos ao começo aqui, só um instantinho. Vamos lá. Eu vou começar pelas perguntas em relação à pesquisa. Valquíria, Joana Oliveira, do El País, essa diferença de seis vezes entre o dado notificado e o índice de infectados, significa que o Brasil teria hoje 8 milhões de pessoas que já tiveram contato com a Covid-19? Não necessariamente, porque a nossa amostra é de 133 cidades que representam um terço do Brasil. O que significa é que o número de pessoas que já tiveram contato com o vírus é muito maior do que aparece no número de casos confirmados. Mas, por exemplo, a Joana, ela é do El País, né? O El País conhece muito bem os dados da pesquisa espanhola. Na pesquisa espanhola, esse número é 10 vezes maior. Então, é normal ter mais pessoas com anticorpos do que casos confirmados, até pela definição de caso, mas significa, sim, que tem um número maior. Agora, se esse número é exatamente 8 milhões, ou ele é 6, ou ele é 10, depende da dinâmica das outras 5.300 cidades que não foram incluídas na amostra dessa pesquisa. A Valquíria do Poder 360 pergunta também sobre a pesquisa. O senhor citou que nem todos os pacientes com sintomas desenvolvem os sintomas graves. A apresentação não apresenta essa distinção. Isso foi avaliado no estudo? Na verdade, nós temos a sintomatologia de todas as pessoas que testaram positivo. Claro que tem uma série de análises mais complexas que nós vamos fazer ao longo das próximas semanas. Nesse período de tempo de fazer uma apresentação de um estudo dessa magnitude em uma semana, a gente apresentou aqui as análises mais descritivas. Mas a gente, por exemplo, tem que fazer análise ainda de número de sintomas para cada pessoa. A gente tem que fazer análise de um diagrama de Venn, que parece aqueles anéis olímpicos, para analisar quais os sintomas que acontecem em conjunto um com o outro. Então, essas análises serão apresentadas nos artigos científicos e nos relatórios ao longo das próximas semanas. A Carolina Moreno. Eu queria aproveitar a deixa do que o doutor falou sobre os sintomas e lembrar mais uma vez que a gente identificando os sintomas, a recomendação do Ministério da Saúde é que o paciente procure o médico, por mais leve que seja o sintoma, para que ele tenha acesso ao tratamento precoce, se o médico, assim, dentro da sua autonomia, recomendar e iniciar. Então, independente da gravidade que a gente pode estabelecer, porque essa doença, ela pode evoluir muito rapidamente. Então, é importante, baseado no que foi apresentado, que a pesquisa nos mostra, que os sintomas são leves, que o paciente procure o médico. A Carolina Moreno, da TV Globo, pergunta, o que se deu nessa queda de transmissão na região norte, da fase 2 para a fase 3? Na verdade, por isso que a gente é muito cuidadoso sempre que apresenta o resultado. Entre a fase 2 e a fase 3, deu empate técnico na região norte, não houve queda. Quando a gente apresenta resultado de pesquisa eleitoral, por exemplo, todo mundo está acostumado com isso. Tem uma margem de erro associada com aquele 9, tem uma margem de erro associada com aquele 8. O que significa que há empate técnico, muito diferente do caso do Nordeste, por exemplo, que tem uma tendência muito fácil de ver de aumento. Então, não há uma tendência de diminuição, exceto se ao longo do tempo fizermos novas fases da pesquisa e confirmarmos uma teoria que surgiu na literatura científica, basicamente uma ou duas semanas atrás, de que os anticorpos para o coronavírus, eles desaparecem do resultado dos testes depois de um período de cerca de três meses. não quer dizer que a pessoa deixa de ter imunidade contra a doença, quer dizer que a quantidade de anticorpos não é mais detectável nem nesse tipo de exame, nem em ELISA. E aí é uma questão científica bem sofisticada que o pessoal está analisando nas últimas duas semanas, especialmente. Valquíria do Poder 360, também na primeira etapa, as autoridades de algumas cidades tinham se recusado a receber as equipes da entrevista. Essas cidades foram substituídas por outras? Ou, nesses casos, os dados só foram coletados na primeira etapa? Em todas as cidades, elas foram mantidas e todos os problemas que nós tivemos na primeira fase da pesquisa foram superados. Tanto que na terceira fase da pesquisa, das 133 cidades, nós conseguimos 33.207 de 33.250 entrevistas previstas. Só não conseguimos fechar o tamanho de amostra em duas cidades. Em Aracaju, por um número pequeno, e em Paulo Afonso, na Bahia. Mas por uma situação bem atípica. As cidades se mantiveram na amostra, os problemas foram superados, e tanto a segunda quanto a terceira fase da pesquisa já tiveram aí mais de 30 mil, das 33 mil entrevistas e testes previstos. A Valquíria... Desculpe, só estou voltando aqui aos dados. A Valquíria também perguntou, a primeira fase do EpiCovid-19 levou o dobro do que as... o dobro de tempo, né? Do que as duas etapas seguintes. Como isso pode afetar os resultados da pesquisa? A expectativa era testar 99.750 pessoas. Por que mais de 10 mil pessoas deixaram de ser testadas? Caso tenha sobrado teste, o que será feito com eles? Olha, então só vou dividir a pergunta em duas. A primeira parte da pesquisa é absolutamente normal. Nenhum estudo epidemiológico do mundo obtém exatamente o tamanho de amostra que estava planejado. Existem perdas e recusas. No estudo EpiCovid brasileiro, o nosso percentual de perdas e recusas, somando as três fases, é o menor entre todos os estudos epidemiológicos disponíveis. O estudo da Áustria tem 66% de perdas e recusas. O estudo na Alemanha tem quase 70%. O estudo na Islândia tem quase 70%. O estudo espanhol tem quase entre 40% e 50%. Então, assim, está dentro do esperado. A segunda parte da pergunta é óbvia, né? Os testes que não foram utilizados na pesquisa, se não tivermos uma quarta fase, eles serão devolvidos para o Ministério da Saúde, que é quem forneceu os testes para a realização do estudo. A Giovanna Galvani, da Carta Capital, pergunta, o estudo conduzido para a UFPEL terá mais uma fase ou esta foi a última etapa? Bem, a Universidade Federal de Pelotas assinou um termo de referência com o Ministério da Saúde que previa três fases. Hoje nós estamos apresentando a conclusão desse estudo em três fases. Como epidemiologista, é óbvio que o Brasil precisa de mais estudos e seguir monitorando. Agora, como isso vai ser feito dentro das políticas do Ministério da Saúde, é uma pergunta que o próprio Ministério vai responder. O secretário, no começo, falou da possibilidade de novas fases. Tanto sendo neste modelo ou em alguma modificação desse modelo, o importante é que o Brasil siga coletando dados de amostra populacional, que é diferente dos outros tipos de monitoramento que o Brasil também tem sobre COVID. A Manuela Albuquerque, do Jota, pergunta sobre vacina, a iniciativa com a Oxford. Há previsão de oficialização do acordo relacionado à vacina de Oxford? Até o momento, quais são os termos para transferência de tecnologia? O Brasil vai ou não poder produzir a IFA e o produto acabando? O que está acordado com o consórcio AstraZeneca Oxford, nós assinamos uma carta de aceitação, uma carta de intenção para participar dessa, a partir de agora, do desenvolvimento tecnológico. A forma de contratualização, como eu havia colocado, ela será uma encomenda tecnológica. E essa encomenda tecnológica, ela considera, caso exitosa, porque existe sempre o risco, por se tratar de uma encomenda tecnológica, a absorção, a internalização da tecnologia. Tanto da produção e do envase da vacina, a partir do ingrediente farmacêutico ativo que nos será disponibilizado, como, num próximo momento, da produção do ingrediente farmacêutico ativo, dando autonomia para o país na produção de todo o ciclo da vacina. Esse termo de contratualização, essa contratualização, ela vai ocorrer entre a Fiocruz, que já tem até um acordo de confidencialidade com o consórcio, ela está em passos mais avançados do entendimento do sistema, do processo de produção e da pesquisa. E esse passo agora vai ser a contratualização, que terá os seus passos, de acordo com a legislação que regula uma encomenda tecnológica. A Judite, eu acredito que é a Judite da Globo News, pergunta onde estão disponibilizados os estudos utilizados para embasamento que estão no slide 20, que é esse que eu coloco na tela, sobre o uso de cloroquina. Alguns outros jornalistas me perguntam mesmo. Todos esses estudos estão disponibilizados, a análise desses estudos, no informe diário de evidências COVID-19, que se encontra no portal do Ministério da Saúde. Podemos reforçar a divulgação do link, o link possui vários materiais, materiais, se não me engano, educacionais também, boletins, informes diários como esse, e lá todos os estudos são classificados. É claro que quando nós também fizemos a nota informativa, não há somente estudos, há também relatos de esquemas terapêuticos usados em serviços em vários lugares do Brasil, há normativas, há pareceres, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina. Hoje nós temos vários, dezenas de pareceres, os conselhos regionais de medicina, também entrando no mérito dessa questão, respeitando a liberdade do paciente em optar pela terapia e a prerrogativa que o médico tem de exercer também o seu profissionalismo, prescrevendo aquilo que ele realmente acredita que gera maior esperança para o bem do paciente. Então, tudo isso está no portal, nós podemos divulgar o link, quem procurar lá no portal Coronavírus, do Ministério da Saúde, vai encontrar hoje mais de 60 informes diários de evidências. Então, já ultrapassou, inclusive, o número dessa apresentação e hoje mesmo já recebemos dois ou três novos artigos que já vão para análise, então, todo dia tem novidade. Cada um desses encartes tem também não somente a análise desses artigos científicos, muitos deles utilizados pela nota informativa, como também tem todos os protocolos de pesquisa no Brasil já aprovados pela Conep. Então, essa informação é pública e isso tem sido feito há meses. Então, tudo disponível para o público brasileiro. Tudo eu recomendo sempre que procurem a página do Ministério da Saúde para informações atualizadas, informações adequadas. São muitos conteúdos, todos eles em constante atualização. Certo? Então, muito cuidado com a informação que se coloca por aí afora. Procure sempre as informações nas fontes adequadas. O Murilo Fagundos, da Bloomberg. O Ministério tem acompanhado, também sobre cloroquina, o Ministério tem acompanhado se os hospitais receberam os comprimidos de cloroquina, se eles estão... Ministério tem acompanhado, se os hospitais que receberam os comprimidos de cloroquina, se os hospitais estão realmente receitando medicamento para pacientes com Covid-19. Há, por exemplo, casos de hospitais que recebem comprimidos em governo federal, mas rejeitam por protocolos internos o remédio e no tratamento da doença. Bom, a nossa logística, ela prevê, de acordo com o que é tabulado, junto com o Conais e Conasemes, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, a necessidade do Estado, raciocinando com o plano de contingência do Estado, que considera todos os municípios e a estrutura hospitalar estadual. Baseado nisso, são enviados os comprimidos de fosfato de cloroquina, que é o que o SUS tem disponível. Esses comprimidos, eles são entregues à Secretaria Estadual de Saúde e a ela cabe, de acordo com a distribuição e a gestão bipartite, pelas comissões intergestores bipartite, com secretários municipais de saúde e o secretário estadual de saúde, fazer alocação e fazer chegar às secretarias municipais, porque entendemos que, talvez, a principal aplicação desse medicamento vai ser na atenção primária, nas UBS, nos municípios, mas também a aplicação nos hospitais. Então, isso aí, dentro da responsabilização tripartite, cabe a Estados e municípios e nós disponibilizamos para os Estados o medicamento. Se você quiser completar. e a autonomia do médico para prescrever, de acordo com a sua análise clínica, doutor, por favor. Não, pode, pode. De acordo com a autonomia do médico para prescrever, baseado em uma análise clínica, com a quiescência do paciente ou do seu responsável legal, poderá prescrever ou não, solicitando ou não exames complementares, solicitando ou não o próprio exame diagnóstico da COVID. Boa noite. Só complementando o secretário Elcio, essa hipótese de qualquer medicamento, é que eu não estou me atendo a cloroquina, estou falando de qualquer medicamento. Se o médico, usando sua autonomia e após o aceite do paciente, qualquer pessoa dificultar esta aquisição, essa disponibilização para o paciente, isso é uma infração que deve ser tratada e denunciada. Não existe a hipótese de qualquer médico ou qualquer hospital proibir a prescrição de um medicamento. A autonomia do médico é soberana, se isso acontecer em qualquer local do Brasil, isso deve ser denunciado aos Conselhos Regionais de Medicina, ao Conselho Federal de Medicina, para tomar as devidas atitudes. Quero reiterar que eu estou me referindo a qualquer medicamento permitido pela legislação brasileira sem me ater a um caso específico. Obrigado. O Lucas Negrizoli, do Tempo, aproveita esse slide da pesquisa sobre distanciamento social e pergunta. A pesquisa descobriu que a maior parte das pessoas infectadas pelo coronavírus, quase 80%, também em todas as fases da doença, ou saíam diariamente ou saíam apenas em atividades essenciais. Diante desse cenário, haverá alguma mudança de recomendação? Eu posso falar sobre a pesquisa e a segunda parte é o Ministério que responde. Nós, como pesquisadores, a nossa recomendação é basicamente a mesma desde o começo do processo. O momento de flexibilizar medidas de isolamento é quando a curva está na descendente. Nós temos evidência de alguns lugares do Brasil nos quais a curva já está na descendente. Esses lugares, nós, como pesquisadores, e eu estou falando em nome de alguns pesquisadores, deve ter outros que pensam diferente, entendemos que é possível começar um plano de flexibilização. Nos lugares em que a curva está claramente na ascendente, nós somos contrários à flexibilização. Mas é claro que as políticas do Ministério é o Ministério que vai responder como enfrentar o dado. complementando o que o professor falou, a pesquisa é um dos instrumentos que deverá, não essa pesquisa apenas, mas o acompanhamento da curva epidemiológica, baseado nas notificações e baseado na percepção do que está acontecendo, deverá ser acompanhado pelo gestor. Já está pacificado, está decidido pelo Supremo Tribunal Federal que caberá ao gestor, local, ao prefeito, ao governador, o estabelecimento do regramento dessas medidas de distanciamento social. E o Ministério, ele tem orientado até com a portaria 1565 da retomada segura das atividades, que essa análise, ela deve ser loco-regional, ela deve levar em consideração a dinâmica social, cultural da população, as condições daquela população, as necessidades econômicas de cada região. Como já falei, a evolução da curva epidemiológica se está em alta é um fator muito relevante. A capacidade de resposta da rede de atenção hospitalar é fundamental, ela pode estar sendo comprometida por estar totalmente comprometida, totalmente utilizada, 100% dos leitos ocupados, de UTI. A taxa de letalidade dentro daquele universo considerado, ela deverá ser levada em consideração também. Então, todos esses aspectos devem ser considerados ao se implementar medidas de maior ou menor flexibilização de distanciamento social. A principal recomendação do Ministério é que tudo isso seja observado e que as medidas não farmacológicas de prevenção sejam também consideradas, complementando o que o professor falou. Essas medidas de proteção como o uso da luva, higienização das mãos, o uso do álcool em gel, água e sabão, o distanciamento nas filas, nas baias de trabalho, nas linhas de produção, no comércio, no mercado, os postos de triagem para que alguém que eventualmente esteja infectado apresentando algum sintoma seja orientado a não contaminar aqueles com os quais ela trabalha e se dirigir a um posto médico a procurar uma orientação médica. Todos esses cuidados são ações coordenadas que devem ocorrer concomitantemente e deverão ser consideradas. Até quando nós falamos de volta às aulas, tudo isso deverá ser levado em consideração. Uma pergunta pontual também sobre esse slide. Esse quadro é com respostas das pessoas diagnosticadas com Covid-19 ou de todas que participaram da pesquisa, independente do resultado do teste? De todas as pessoas que participaram da pesquisa. Claro que no futuro a gente pretende fazer as análises, conversávamos ontem sobre isso, de qual a relação entre as políticas de distanciamento e a infecção naquela cidade. Aí, inclusive, tem algumas análises que metodologicamente seriam melhores sobre o ponto de vista ecológico, que é uma análise do agregado e não do indivíduo. Essa é uma questão para... A relação entre o distanciamento e a infecção é uma questão para ser avaliada no futuro. Aqui é o resultado descritivo de todas as pessoas, 89 mil e algumas pessoas que foram entrevistadas, todas elas, independente de serem positivas ou negativas. Inclusive, nós pedimos ao professor que levasse em consideração não apenas as normativas, por exemplo, um decreto, mas os aspectos culturais da população em obedecer mais ou menos aquele decreto. Em determinados momentos, nós temos legislações mais restritivas, muito bem elaboradas, que não são tão bem cumpridas. Em outros, nós temos a população que obedece melhor, se conscientiza com essas medidas de educação, de prevenção e que teriam que ser considerados esses fatores também. Nós pedimos a ele que levasse em consideração numa prospecção melhor dos dados que ele nos apresentou. o Jonas Valente da Agência Brasil. Nós vamos voltar ao tema da cloroquina. Dos estudos favoráveis, essa posição foi sobre o uso da cloroquina ou o uso em pacientes com sintomas leves? Os estudos que apontaram críticas ao uso do medicamento foram avaliados, pois já foram divulgados mais do que dois com avaliações negativas. Vamos lá. Nós retornamos ao tema da cloroquina, pergunta o Jonas Valente da Agência Brasil. Dos estudos favoráveis, essa posição foi sobre o uso da cloroquina ou o uso em pacientes com sintomas leves? Os estudos que apontam críticas ao uso do medicamento foram avaliados também, pois já foram divulgados mais de dois com avaliações negativas. Novamente, como está descrito, foi feito um levantamento na literatura científica sobre tratamento da COVID para casos precoces barra leves. Há uma certa mistura na literatura entre casos leves e precoces. não é sinônimo do outro, mas muitos trabalhos acabam misturando um pouco essas populações. E sim, foram feitas análises de todos os estudos disponíveis e foram encontrados sobre cloroquina e hidroxicloroquina, 17 estudos, desses, 12 favoráveis, dois desfavoráveis, três inconclusivos. e todas essas análises encontram-se no portal do Ministério da Saúde, nos nossos informes diários de evidências. Então, todos estão convidados a acessar, abrir, ler as análises. É claro que essas análises, elas são pequenos resumos. O ideal para quem deseja ingressar no debate científico é que acesse os próprios artigos científicos, não leia somente o resumo ou a conclusão, leia o artigo na íntegra e tem, então, a possibilidade de fazer uma discussão qualificada. A Cláudia Bontempo da TV Globo pergunta, podemos, novamente, sobre a pesquisa, e eu vou colocar nos dados regionais para a gente olhar. Muito bem. Podemos dizer que a doença não se espalhou pelo sul porque o sul tem apenas 0,4, o número de pessoas pobres que tiveram contato com o vírus é sempre maior e vai caindo conforme aumenta o poder aquisitivo? Uma explicação, isso. Então, vamos lá. Primeira pergunta é bastante complexa. Em todos os lugares do mundo, e o Brasil acabou aprendendo com os outros lugares porque a epidemia demorou mais a chegar aqui, isso aconteceu. Teve regiões onde a epidemia foi muito mais forte, o norte da Itália foi muito mais forte que o sul da Itália, a região de Wuhan foi muito mais forte que o restante da China. O caso da Espanha talvez seja o primeiro caso que foi um pouco mais espalhado por todo o território. O que o Brasil está mostrando, então, é um resultado parecido. Na minha percepção, o que aconteceu em relação ao sul do Brasil é que o sul do Brasil fez distanciamento na hora certa. O distanciamento social no sul começou cedo e isso fez com que o vírus circulasse menos. Já participei de várias lives discutindo isso. O que está acontecendo agora no sul é que a tendência é de crescimento porque não tem como o vírus basicamente não chegar numa região. Ele vai chegar, ele chegou no sul agora e ele vai, tem uma tendência de crescimento. Essas epidemias virais elas são determinadas basicamente por dois grandes fatores. Uma questão temporal, tem muito essa informação de que essas epidemias tendem a durar ao redor de cada ciclo de 13 semanas e o segundo quanto que as pessoas estão próximas umas das outras. Então, a questão do sul é que o sul no começo da epidemia conseguiu aderir muito às medidas de distanciamento. É a minha percepção sobre esse fato. Obviamente que existem outras percepções na literatura e inclusive tem gente que fala em algum componente aleatório nisso, depende de cada interpretação. Nós precisamos encerrar essa coletiva às 19 horas até por outros compromissos assumidos e temos alguns inscritos aqui na... Alguns jornalistas inscritos presencialmente. Então, vamos abrindo as perguntas até o limite de 19 horas. Primeira pergunta, Daniele Popov, TV Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para o secretário. as outras perguntas já foram respondidas pelo professor. O senhor falou que o avanço da doença sobre os mais pobres, ele mostra como é que é essa assistência, ela tem que ser descentralizada. Então, eu queria saber se o Ministério pensou em alguma estratégia diferenciada, já vem adotando essa estratégia para essa descentralização em atendimento a essas pessoas que são mais atingidas pela doença, seja lá por qual for o motivo que o estudo trouxe, se elas estão tendo esse olhar mais atencioso. Obrigada. Bom, eu acho que como eu sou secretário de Atenção Primária Saúde, eu responderia com melhor propriedade. Sim, com certeza, inclusive é importante falar que essas pesquisas para a gente, como Ministério da Saúde, como gestores, a maior utilidade dela é nortear políticas de saúde. Para a gente, a parte acadêmica é com o reitor, para a gente, a gente precisa nortear as políticas de saúde. Então, ela nos trouxe resultados bastante importantes, vários desses a gente já sabia, obviamente, então a gente tem um foco totalmente na questão do idoso, na questão das populações mais pobres e sim, estamos fazendo com testes, nós já temos hoje 3 milhões de testes, na próxima semana vão chegar mais 2 milhões, então é uma questão de testar principalmente as pessoas sintomáticas, testar as pessoas vulneráveis, centros de atendimento, então nós já temos três preços com gestantes, porque a gente nota que no terceiro trimestre e no puerpério também é uma mortalidade maior de gestante, então todas essas políticas eu assumi há menos de uma semana, nós já estamos com quatro, além de todas que o Ministério já vem fazendo, políticas específicas usando os resultados desta pesquisa e de outras que nós já sabemos focadas nesses grupos vulneráveis, porque a gente sabe muito bem que grande parte da população ela não tem como se manter em isolamento durante meses ou o que está até anos dependentes da descoberta ou não de uma vacina, então é a ação principal do Ministério proteger quem melhor merece e quem precisa ser protegido. Uma dessas políticas que foi a elaboração de uma portaria pela Secretaria de Atenção Primária e Saúde para estimular e financiar os centros comunitários que é justamente para essa população mais carente para que se possa oferecer a testagem e o tratamento precoce para a população. E além disso, a gente atrás dos contactantes, testar os contactantes no período de 48 a 72 horas e também ter uma política específica para essas pessoas. Então, a gente está olhando de uma forma global para impedir, inclusive, o que a gente viu também, os resultados, que a gente já sabia de outros países, como os Estados Unidos, como a Espanha, do contato intradomiciliar, que a gente sabe disso. O vírus, ele acaba indo para dentro de casa. Então, a gente também tem um olhar muito específico para isso, que pode ser feito de diversas formas, como, por exemplo, com aluguel de hotéis e tudo mais, que a gente disponibiliza, tem várias cidades já utilizando o recurso do SUS para isso. E é importante esse dado, talvez tenha passado despercebido ou não com muita atenção, mas é muito importante a gente reparar as populações vulneráveis em habitações que não permitem isolamento adequado para a gente pegar exatamente essa população vulnerável, idosa e outros mais para protegê-los. E aí, a gente vai ter que proteger principalmente se tiver algum infectado e por meio dessa testagem que a gente já está fazendo e vai aumentar cada vez mais, isso vai ser muito útil aos resultados dessa pesquisa. É muito pertinente essa expressão de uma visão global sobre a questão da saúde dessas pessoas. Nós estamos, realmente não estamos poupando esforços para atacar esse problema em todas as fases de desenvolvimento do processo, da história natural da doença. Então, estamos pensando na questão de prevenção, vacinação, estamos pensando na questão de profilaxia, os dados estão sendo levantados, pesquisados, há trabalhos que abordam isso nos informes diários de evidência, estamos também pensando no tratamento precoce, o tratamento precoce mostrando-se eficaz em vários relatos de vários serviços e publicações no mundo inteiro tem mostrado um impacto positivo do tratamento precoce, isso impacta positivamente no tratamento dos casos moderados e graves, isso tem o potencial de diminuir a sobrecarga no sistema de saúde, estamos tratando a questão do manejo clínico nas diferentes fases da doença, então o governo não tem poupado esforços para enxergar esse problema do maior número de perspectivas possível e realmente nós estamos acompanhando o esforço de todos os profissionais de saúde do Brasil e levando todas as experiências que têm sido relatadas em conta em nossas políticas públicas de saúde, estamos recebendo colaborações muito valiosas, o EpiCovid-19 é uma dessas colaborações, a parte acadêmica, agradecendo aqui publicamente ao professor Reitor, enfim, e toda essa aproximação ao paciente precisa ser realmente de forma global, não se pode atacar num ponto, temos que atacar toda a história natural da doença e ver a melhor forma de enxergar isso de uma forma global. Temos mais uma pergunta, última pergunta, por favor, seu nome e veículo. Boa noite, Telcuri da CNN Brasil, boa noite a vocês. Na segunda-feira, o governo do Distrito Federal decretou estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus e hoje o GDF publicou um decreto ampliando, abrindo comércio como salões de beleza, barbearias, academias, bares e restaurantes. Queria saber qual que é a avaliação do Ministério da Saúde em meio, três dias depois da decretação do estado de calamidade pública em relação a essa reabertura do comércio. A segunda pergunta, hoje o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal deu prazo de cinco dias para que o ministro interino general Eduardo Pazuello apresente informações sobre as orientações para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus. Queria saber se algum desses números, por exemplo, esses 4,4 milhões de comprimidos que foram distribuídos e essa informação de que a cloroquina tem apresentado efetividade no tratamento precoce pode fazer parte dessa resposta ao Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que se o ministro Celso de Mello tiver assistido à coletiva, ele vai dispensar o questionamento ao nosso ministro. Da mesma forma que eu acredito que a resposta do ministro interino, do general Pazuello ao ministro Celso de Mello será baseado em tudo que foi apresentado aqui. São as mesmas evidências, os mesmos dados, a mesma quantidade, tudo que foi informado aqui. Com relação à reabertura no Distrito Federal, nós já havíamos falado, eles estão fazendo o acompanhamento da evolução da curva epidemiológica, eles estão adotando medidas de prevenção, conforme foi falado, eles estão verificando a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde e a informação que eu tive compulsando a mídia é que a decretação do estado de calamidade foi apenas para viabilizar algumas medidas de excepcionalidade em processos aquisitórios conforme a previsão da lei. Agora, isso aí é a percepção que eu tenho enquanto pessoa, não enquanto ministério. Enquanto ministério, nós observamos que ele tem feito esse acompanhamento e tem verificado a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde conforme declarado pelo próprio governador. Está encerrada essa coletiva, obrigada a todos, boa noite. Ministério da Saúde agradece e presta sua homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, todos aqueles que diretam ou indiretamente estão nos hospitais, nos postos de saúde, nas aldeias indígenas, prestando atenção, se expondo ao risco e zelando pela saúde da população brasileira. Nosso respeito e nossa homenagem. Obrigada. 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 Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva do Ministério da Saúde sobre as ações de combate ao novo coronavírus. Siga bem informado também pelas nossas redes sociais e continue com a programação da TV Brasil.